Se várias não me satisfaz no meu banco de trás, então vai ser quem? Esse moleque aí é hack, tá? Esse moleque aí é shit, tá, mano? Estela o KPX aí, mano. Tá porra, mano. Não, calma aí, mano. Caralho, moleque! Que bala bonita que esse moleque tomou! Ó, pressão, o KPX ele pica é muito, muito bom. E o Aizen lá também é bom. Eita porra! Achei a lenda que eu precisava pra encaixar, pra dar net. Tá super raro, mano. Na moral, eu só abro a live, porra. Só abro a live pra eu perder dinheiro, mano. Deu erro aí. Triple kill. Ai, esse Aizen, meu Deus do céu, piado. Ai. Ele comigo, hein. Eu caí, mano. Eu caí da sala. Eu acho que vai ter que refazer, mano. Rapaz, bicho. Ai, ai. Já era. Esse Aizen aqui, desgraçado, mano. Esse Aizen aí, mano. Só o cheat. Tem um cara jogando, cara. Você tá xingando. Os caras tão só no bugzinho, mano. Gostou isso. Eu tô gostando. Ai, o cara tá mirando no pé, viado. Todo mundo tá fazendo agora essa porra, viado. Mano, tá tudo mirando no pé. Você viu? Você viu? Que doente, mano. É, mira no pé e sobe. Tem estouro, viado. Fez a linda. Hoje eu tomei dois 7x0. Por favor, viado. Nossa. Nossa, mano. Que isso, mano. Ai, Kalinka. Que isso, troca. Foda a F aí, mano. Quer tirar doce de criança, viado? Na moral, mano. Tô puto, tá, mano? Foi. Maldô, sai por lá na ranked do... Não fui. Juro por Deus, cara. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Não fui. É ou não é? Foi ou não foi? Esse Blaze aí não é da ranked? Esses caras? Esses caras não é da ranked? Esses caras é da ranked, porra. Esses caras é da ranked. É. Você é um lixão, rapaz. Você é um vagabundo, rapaz. Pelo amor de Deus, mano. Eu não conheço. Porra. Não quero saber. Vai pagar. Pelo amor de Deus, mano. Bora, Timão. Bora. Massa, massa. Não é para nem deixar um round. Deixar um round não ficar frio. Olha lá. O desgraçado, mano. Não é para deixar fazer um round. Boa. Já sou eu, com isso. Quando é aposta, é aposta. Quando eu falei que tinha caído um do meu, Edson falou o quê? É aposta. Azar o seu. Ok, net bala. Net 0 pra 0 pra nós. Bora. Você não perde, Isaac. 2x1 é esporte pra tudo, né? Eu dois jogadores de x1 doidão. Eu dois jogadores de dv2. Jogadores de x1? Não, dv2. Tira 2 aí. Boa. Vai entregar. O Lipek tá sendo humilhado pelo Aizen, tá? Acabou, Aizen. Ganhamos, 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 pai. Ganhamos. Ganhamos, pai. Morreu. Ó, o capite se amassou. Retiro tudo que eu disse. Mas aí botaram o Aizen. Pode jogar um v4. Carlinho relogou o Carlinho, hein? Caralho, olha o Aizen, mano. Ué. Se Aizen. Tá igual eu quando fui jogar o Aizen. Se Aizen. Vou voltar, viu. Vou voltar, viu. Semana que vem eu tô lá de novo. Puxou. Tá caindo também. O Aizen tá ali, ó. Olha o Aizen. Olha o Aizen, mano. Aizen já começou a tremer. Já começou a tremer o Aizen, mano. Que isso? O cara caiu pra safe, mano. Calma, calma, calma. Ok, calma que ele é perigoso. Calma que ele é perigoso. Boa, perigoso é o Carlos. Perigoso é o Carlos, mano. Aizen é apenas um boteco. Não, eu vou ter jogada. Fala do LP. O homem voltou só o veneno. Voltou. Já derrubou o 1. Capetite já derrubou o 1. Mano, o Ray tá indo pra cima, dando muita bala. Agora é com a X2, rapaz. Agora é com a X2, rapaz. Tão tremendo. Ih, rapaz. O Aizen derrubou o 1. Mas eu te falei, LP. Cara, era só o Aizen lá, viado. Agora o pau vai quebrar, hein? É o Magnus. Agora o pau vai quebrar, hein? O doidão é bom, o doidão é bom. Eita porra, Aizen. Aventela aí, Luiz. Esse doidão é aquele cara que conhece todo mundo que usa, mas não usa. Eita porra, tirulipa. Conhece todo mundo que vende, mas não vende. Ai, caiu, mano. Olha. Boa, vai finalizando pra contar aquela kill. Já era, morreu. Pera aí, chat. Deixa eu programar a live aqui. Programei. Toma, é Aizen, porra. Rapaz, esse moleque é bom mesmo, hein? É, revelação LP, porra. Esse moleque é diferente. Esse moleque é diferente. Edizão, vai segurando. Esse moleque é hack, tá? É, nada, cara. Para, cara. Tu falou que o time do link era hack, também. Esse moleque aí é hack, tá? Esse moleque aí é shit, tá? Mano, eu acho que revelação mesmo vai ser esse Aizen e o Monorain, tá ligado? Eu acho que o time do chat vai perder, se ligou? Só que esse Aizen aí e o Monorain é muito bom, mano. É mesmo. Esses dois aí é pro playzão rataria de 4v4, tá ligado? Debaixo de 4v4, viado. Não, é recém-nascido assim mesmo. Esse Aizen é absurdo, mano. Eu perguntei o Igor quem que era o melhorzinho da RPX hoje em dia. Ele falou que era esse Aizen aí. Esse Aizen tá absurdo mesmo. Esse cara não consegue ganhar aqueles por fora, tá ligado? É, então. Aí o Kao, ele escolhe reconhecimento ou dinheiro. Ele pode jogar tudo, né? Pode jogar essa, vai jogar várias, viado. Eita, caiu. Tadinho do Ryzen, mano. O Aizen tá jogando sozinho, viado. O Aizen tá jogando sozinho, viado. Caralho. Aí ferrou, hein, mano. O Aizen, mano, o Aizen é pica. Se você revela pra jogar com os revelos da edição, não vira, velho. O Aizen é pica. O Aizen é pica. Jogando, tá, velho? Agora ele acordou, pô. O Monorain. Olha o Pro, velho, também. É, agora eu tô falando, viado. Agora os caras acordaram. Que isso, viado? Os caras acordaram do nada. É isso que eu tô falando. Caralho, será que vai tomar virada de virada? Nossa, viu? Viu? Creto. Hum, apelão. Bora ver o Aizen jogando. O Aizen jogando muito. Mano, o cara joga. Eita boa, deu boa. Deu boa, hein? Deu boa, deu boa. Bora. Será que vai... Ah, 2x2, viado. Caralho, só na cara, viado. Boa. 2x1, viado. Temos um jogo, tem não? Caralho, mano. Os caras tá quebrando. Eita, pô. Temos um jogo, ó, Aizen. Que isso? Que isso, moleque? Que isso, mano? Os caras... Os caras... Vai dar boa, Edson. Vai dar boa. Os caras tá me impressionando aqui, Shaq. O Aizen lá, pô. Roda, gira, gira, quebra. Quebra, quebra, quebra. Ah, o Aizen. Ô, viado. Não era pro Aizen cair, viado. Não era pra ele cair, viado. Aqui acabou, aqui acabou. Sente a cena. Ele quer a arma secreta ali, viado. Era só segurar. Os caras iam jogar aqui na direita. Aqui acabou, mano. O Prozinho achando que vai ruxar alguém em costa. Não vai, viado. Não vai, Prozinho. O cara tá tudo lá dentro, cara. E acabou. Nossa, ele fechou pra ele. Aqui acabou, mano. Temos um jogo? Pega o seu da frente. Ah, vou cá sem querer, mano. Cagadinho. Pô. Pô. Não tem mais nem kit. Não é porra nenhuma, viado. Ó, Moneo Rain. Já era. Hum, já era. Boa, chefe. Tá boa. Prozão Walfs que não se destacou. Tá boa, tá boa, tá boa. Ai. Mano, mas esse Prozinho aí, esse Prozinho, esse Moneo Rain aí é muito bom. Isso, cara. Esses moleque é bom, esses moleque é bom. Só querem pra praia final de ano. Não, esse cara aí é bom. Esse cara aí é bom, mano. O Aizen. Deu pra iludir, deu pra iludir, não deu? Esse Prozinho é bom também. Eu gostei dos dois também. Esse Prozinho é bom.